A Secretaria Municipal da Saúde confirmou o primeiro caso de febre amarela em Curitiba. O paciente é um homem que contraiu o vírus durante uma viagem a Adrianópolis, na região do Vale do Ribeira. O paciente é um homem de 69 anos, morador de Curitiba, que contraiu o vírus durante uma viagem para Adrianópolis, localizado no Vale do Ribeira, onde já havia dois casos. Ele é acompanhado pela Secretaria, evoluiu bem e já recebeu alta. A confirmação de que é realmente febre amarela foi hoje pela manhã. Por um exame específico que detecta o genoma do vírus da febre amarela, numa amostra de sangue desse paciente, que já foi coletado no primeiro momento do atendimento. Os outros dois casos no Paraná estão em Antonina e Campina Grande do Sul. Nestes, as pessoas foram contaminadas em Guaraqueçaba. No total, desde o início do ano, foram notificados 168 suspeitos de febre amarela em todo o estado. Desses, 115 foram descartados e 48 prosseguem a investigação. Em macacos que são um importante alerta sobre a circulação do vírus, foi confirmada sua presença apenas nos animais encontrados mortos em Antonina, no mês de janeiro. Entre as ações, há um monitoramento pela Unidade de Vigilância de Zoonoses dos macacos bugios e do saguís. Eles costumam ser as primeiras vítimas da febre amarela silvestre. É importante que os nossos agentes de endemias já estão indo na residência e no entorno dela, avaliando focos do mosquito Aedes para prevenção de outras doenças, como por exemplo a dengue, chikungunya e zika. A nossa febre amarela é silvestre, não está circulando na cidade de Curitiba. A vacina da febre amarela é oferecida em 110 unidades de saúde de Curitiba de segunda a sexta-feira. Além disso, algumas unidades vêm abrindo aos sábados, de acordo com um cronograma pré-estabelecido para oferecer a vacina. Ao todo, mais de 70 mil pessoas foram imunizadas em Curitiba nos últimos 10 anos. Porém, a população também tem que ficar sensibilizada em tomar conta do seu terreno, da sua casa, para evitar a proliferação do mosquito. Lembrar que a dengue também mata, é uma doença que pode se tornar grave. A população precisa tomar o cuidado de evitar o acúmulo de água nos potes, tampar a caixa d'água, cuidar do entorno da sua casa, para que não haja essa proliferação. O importante agora é o momento de prevenção. Então, confirmando que não há caso ainda aqui de Curitiba. São casos que vieram de fora para cá. Mas isso nos deixa esse alerta aí final, que a gente faça a nossa parte, a limpeza, deixar a água parada. Estes cuidados essenciais para evitar a proliferação da doença.